É, só pra você ter uma ideia, a dobradinha é tão importante, mas tão importante que na Aguisse, em Firenze, tem o mercado municipal central, que é o Mercato Centrale, e tem um cara que tem uma Kombi há 40 anos no mesmo lugar, é cada Kombi que não anda, e ele vende sanduíche de dobradinha, ele chega a vender 2.500 sanduíches por dia, se fizer uma continha por cima, cada sanduíche hoje deve estar em falta de 7 euros, nossa, é ele e um ajudante só, é uma dobradinha cozida, com molinho verde, que esse molinho verde é feito com cheiro verde, anchovas, alho e tal, é fila e mais fila pra se comer, é muito bom. E assim, são coisas que falam assim, ah, mas eu não gosto, mas vai experimentar, porque se você não experimentar, às vezes esse Mercado Central de Firenze é uma das coisas que vale uma visita, porque é um mercado que foi reformado, embaixo é só comida, mas de todo tipo que você possa imaginar, caça, tem lebe pendurada, javali pendurado, tem tartufo, tem massa, tem hã, e em cima eles reformaram e fizeram um andar só de restaurante, com escolas, então você tem aulas diárias lá, você vê oito da manhã e tem aula de vamos fazer um javali hoje, um molho de javali, então assim, é muito bacana, porque o mercado além de ser muito bom em produtos, você encontra de tudo, desde vinho até mel, o que você quiser. Em cima você tem oito, dez, doze restaurantes, inclusive o do bucho também, onde você pode comer entradas, pratos, massas, pizza e ter aula se você quiser, é um lugar que você perderia um dia fácil lá, tá, um dia. Você fica encantado com a beleza que é as coisas. E o bucho, são vários tipos de bucho, né? São vários tipos de bucho, isso, são vários tipos diferentes, de textura diferentes, tudo. É muito bom. O cara que quer viajar hoje, ele tem que fugir desses grandes centros e se embrenhar mais em cidades pequenas, ele vai ter muito, ele vai aproveitar muito mais, vai conhecer muito mais coisa e vai pagar muito menos também, né? Porque eu estou falando de Roma, Roma também, Roma é um caos, mas se sair fora de Roma a 60 quilômetros, 40 quilômetros, você já tem lagos, você tem os produtores de vinho também, você tem um montão de coisa. Então assim, é fugir dos grandes centros e conhecer as cidades pequenas, porque aí você vai realmente conhecer o povo, a culinária original, como ela é feita, tá certo? Eu acho que isso vale muito mais a pena do que você ficar só em centros urbanos muito grandes. Mas você sabe uma coisa que eu digo, o azeite lá na Toscana, ele é caro, ele é um azeite hoje de 35, 38 euros a garrafa, que é caro, como é que um azeite aqui pode custar 20 reais? Então eu digo assim, o azeite da Toscana é único, aí você vai falar assim, eu comi azeite, eu se metei, a mussarela de Caserta, abaixo de Nápoles, é a única do mundo, não tem nada a ver com a nossa. Aqui tudo é muito diferente, então assim, o azeite na Toscana, ele é o único mesmo. É o único, não tem igual no mundo, é só lá, assim como o presunto de belota na Espanha ou em Portugal e assim por diante. Eu poderia citar para você cada produto típico de uma região que só vai comer lá, que aqui não chega nem, nem parece. Um dia eu fui fazer uma viagem para Portugal e eu fui convidado como chefe, e era um grupo muito grande, tinha mais 500 e poucas pessoas e eu fui cozinhar para eles. E aí o último dia, que esse grupo todo, que eram 500 pessoas, ficaram em Lisboa, eles iam embarcar à noite, pegar o voo da TAP e voltar para o Brasil. Aí as mulheres foram fazer compras, e eu fiquei no hotel, junto com o legalizador e tal, e aí chega uma mulher depois e tudo gente legal, gente que já era viajado, chega uma mulher com duas caixas de azeite e galo, 24 latas. Eu falei, minha senhora, mas para quê? Você vai levar isso para São Paulo? Olha o peso disso aqui. Não, porque estava na promoção e eu comprei. Mas não precisa ir para Lisboa para comprar azeite e galo, aqui você vai ter igual. Agora, vai para Lisboa comprar um azeite português original, 100% azeite, aí concordo, mas azeite e galo não. Então eu falei, você vai gastar 20 quilos de azeite, vai para um avião, vai pagar a taxa essa, no fim vai sair caro. E ela morria de que? Ela falou, mas agora já comprei e vou levar. Eu falei, tá bom, então é isso aí. Então não compra azeite e galo em Portugal não, compra aqui que é... Isso é o mesmo azeite, isso eu garanto que é igual, tá bom? E nem sempre você, você nunca vai pela cara das coisas, porque um dia eu fui numa degustação de vinho letalha, cinco dias, convidado de uma importadora e a gente ia todo dia numa... Aí as vinícolas indo a Orbe, lindas de morrer, o cara servia almoço lá fora, no terraço e tal. A última vinícola foi num dia de manhã, perto lá de San Gimignano e era 10 da manhã e aí tava um tempo que nem hoje aqui em São Paulo, frio, chovendo e tal. Falei, mais uma vinícola hoje. Aí chegamos lá, um gozinho pequenininho, pobre, não tinha nada. Falei, ainda aqui, né, você fica, né, achando, né. Aí nós fomos recebidos e o cara lá, que era o gerente da vinícola, não era nem o dono, recebeu a gente, 10 da manhã e falou assim, ó, isso aqui é antipasto. Falei, de novo? Vou comer torradinha com fígado, que é muito normal lá, presunto cru, tal, tal, queijo, queijo, pecorino, né, que também é outra coisa muito, muito bom. E aí ele falou, quer tomar? Aí ele tinha lá oito vinhos, né, dele. Falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos tomar um só e ele tá bom. Tá bom. Aí ele abriu a garrafa de vinho, apesar da boca, eu falei, vamos tomar outro agora. Aí foi, falei, o outro. Foram os melhores vinhos que eu tomei na viagem inteira, na vinícola mais feia e mais simples. Você vê que nem sempre o que brilha, o que reluz é ouro, né. E foi, e no fim nós tomamos nove grafos de vinho, ele abriu mais duas ainda. Nós saímos de lá comendo até aqui, até uma hora da tarde, já tava pra lá de Bagdá já. Começamos a beber às 10. Era só pra tomar o vinho e ir embora, porque as meninas queriam fazer compra no outlet, né. E aí nós ficamos lá falando, não, é muito bom. Não tem igual. E o vinho é maravilhoso. E a gente achou que não valia nada. Tá vendo? Isso é Toscana. Isso é Itália também, né. Aí o cara, o melhor queijo que eu comi foi lá, o melhor azeite que foi lá, o melhor crostine de fegatina, que ele faz muito crostine lá de fígado. Tudo foi o melhor. E tudo muito simples, né. Uma mesa de madeira, sem toalha, sem nada, sem luxo, com gelada de papel e acabou. É isso aí. A Itália é isso aí. A Itália é comer, viver e beber, principalmente, né. É muito bom. Mas esse é o turismo meu, né. Esse é o turismo gastronómico, né, porque eu, assim, você fala assim, Sérgio, eu queria que você me indicasse no museu. Eu falei, meu, nem vou falar, porque eu já fui em todos e prefiro não ir mais. Mas feira livre, né. A feira livre tem em qualquer lugar, todo dia. É muita coisa super legal você ir nessas cidades todas. E as feiras, elas são mutantes, né. Elas vão mudando de cidade em cidade. Então, cada dia é numa cidade. Numa cidade satélite, que é uma cidade de 20 mil habitantes. Mas são feiras maravilhosas, são todos produtores locais. E tem muita coisa para contar. Se a gente ficasse na Itália, se eu ficasse na Itália um ano, só na Toscana, eu não conheceria 80% ainda. Ainda ia faltar. Ia faltar coisa. Ia faltar dia ainda para mim. Ia faltar dia. Então, tá bom. É isso aí. Então, obrigado também. Espero que vocês, nesse primeiro programa, vocês tenham gostado. Se precisar de alguma coisa, só me falar que depois, se a gente gravar uma próxima vez, eu... Tá bom? A gente continua. Obrigado. Eu agradeço. Tchau, gente. Obrigado.